Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser na Renner e eu já estou aqui no Shopping Guatemi Fortaleza, Ceará. Eu sempre deixo, gente, na descrição do vídeo, o shopping que eu tô gravando, tá? Eu sempre deixo lá, então dá sempre uma olhadinha quando eu não falar aqui, tá bom? Mas é isso, eu vou comprar aqueles looks bem bonitos pra compartilhar com vocês. Já deixa teu joinha, se inscreve no canal, ativa aí as notificações pra não perder nenhum vídeo. Bora, correndo com o provador da Renner comigo, bora lá? Bom, meus amores, começa no nosso provador aqui na Renner, mas antes eu quero falar da minha loja de acessórios. Olha que colar, que brinco, anéis, maravilhoso! Tudo de lá da minha lojinha e eu entrego pra todo o Brasil. Então, vou deixar o arroba aqui, já vai lá e segue a gente, viu? Tem sempre novidades por lá. Pra começar, eu escolhi esse vestido, ele é muito bonito, ele é em malha, ele é da Cortelli. Peguei no tamanho P e ele custa R$199,90. Gente, ele veste perfeito, é uma malha bem pesada, mas bem gostosa de vestir. Tem uma fenda na lateral e tem esses detalhes aqui na parte da cintura que deixa ele mais bonito. Gente, que vestido maravilhoso, não marca! Amei esse vestido e confesso pra vocês que essa primeira peça eu compraria. Trouxe outro look maravilhoso. Peguei essa blusa, ela é da Acollect, peguei no tamanho PP e ela custa R$139,90. Ela, gente, é em tricô, é de um ombro só, mas tem esses detalhes aqui de flow que eu achei bem bonito. Agora, ela é bem transparente, tá? O tamanho dela é ok, né? Que dá pra você colocar por dentro daquele shortinho, então, é ok. Mas ela é transparente, tá, gente? Como vocês estão vendo aqui, eu fiz uma gambiarra aí no meu sutiã pra poder não aparecer, tá? Mas ela é bem transparente mesmo. Tem que usar, sim, como sutiã. Pra combinar, eu trouxe essa calcinha alfaiataria, ela é da Acollect. Ela custa R$179,90. Ela tem dois botões, uma pala bem alta mesmo. Ela também é transparente, só que eu tô com aquele shortinho beige, que aí não marca, tá? Mas o tamanho dela, 34. Se você tiver as minhas medidas, compre o tamanho 36, que eu acho que vai ficar melhor. E mais, assim, confortável na cintura. Mas ela é uma calça, gente, bem bonita, como vocês estão vendo aqui. Lindíssima mesmo, gente. Eu apaixonada nessa calça. Eu gostei muito desse conjunto e compraria essas duas peças. Trouxe esse conjunto maravilhoso. Olha como combina direitinho com os acessórios da NF Bijus. Essa blusa, gente, é simplesmente perfeita. Ela é uma blusa ombro a ombro. Ela é da Marfine, peguei no tamanho P, e ela custa R$159,90. Ela é no tecido lese. É um conjunto, mas você pode comprar as peças separadamente. Ela não é aquela blusa mais sequinha, não. Ela tem um certo volume aqui na parte de baixo, né? Ela é bem folgadinha. Mas como vocês estão vendo o conjunto aí, ficou maravilhoso, né? Mas como eu falei anteriormente, vocês podem comprar as peças separadamente. Amei, gente, o caimento, o tecido lese. Bem assim, esses bordados, eu amo. Eu gosto bastante. Pra combinar, eu trouxe a saia. Ela é no tamanho R$36,00 e ela custa R$239,90. Ela também é da Marfine. Assim, o modelo dela é aquele tipo sereia. Tem aqui um detalhe bem bacana. Olha os detalhes dessa saia, gente. Todo bordado, bem feito. Aqui a barra, lindíssima, lindíssima mesmo. Tanto a blusa como a saia, eu compraria esse conjunto com certeza. Trouxe mais um look maravilhoso. Peguei essa camisa. Ela é da Cortelli. Peguei no tamanho M e ela custa R$179,90. Ela é no tecido tricoline e tem esses detalhes aqui, ó, bem listrado. Tanto na parte da gola, como na parte do punho. O punho é mais largo. Olha que lindeza, gente. É só dar um pontinho assim pra ela ficar mais abertinha aqui, que eu acho um charme. O comprimento, o tamanho, o ombro é deslocado. Gente, eu amei essa camisa. Foi a camisa, assim, que realmente vestiu super bem em mim. Agora, pra combinar, eu trouxe esse short. Ele é da Cortelli. Peguei no tamanho 36 e ele custa R$139,90. Ele já vem com cinto. No site, gente, tem essa cor azul, tem a marrom, tem a beige rosada e tem a branca. São quatro cores. Olha que lindeza, gente. Amei esse conjunto e com certeza eu compraria tanto a bermuda como a blusa. Eu tenho, gente, o marrom e desse short aí. Só que na época não tinha o... É o cinto. Mas é lindo e eu amei. Peguei mais duas peças aqui pra mostrar pra vocês. Peguei esse bode. Ele é da Cortelli. Peguei no tamanho M e ele custa R$99,90 na cor chocolate. Ele veste super bem, gente. Só que eu peguei o tamanho M justamente pra não ficar marcando. Tem que... Esse tipo de bode, que é bem lisinho, tem que usar o sutiã sem nenhum tipo de renda. Pra ficar bem justinho mesmo. Eu tava tentando ajeitar a gola aqui que eu tinha que ter puxado por dentro, que tem um forrinho, né? Eu tinha que ter puxado, tá? Mas ele veste assim, perfeito. Pra combinar, eu trouxe essa calça em alfaiataria. Peguei ela no tamanho 36 e ela custa R$179,90. Ela é da Cortelli. Eu não gostei, gente, que ela fica puxando um pouco aqui na parte íntima. Não gostei, não curti. O modelo dela, gente, eu acho que tá super em alta. Esse branquinho aqui em cima, tem um zíper na lateral. Eu achei ela bem bonita. É uma pantalona. A cor dela bege tá super bonita, mas eu não gostei muito dessa parte da frente. Me incomodou bastante. Sabe aquela peça que a gente vê que tá bonito, mas a gente não se sente assim confortável? Eu não me senti confortável com ela, gente. Ficou na parte íntima, como eu tô falando pra vocês, ficou assim entrando. Não curti. Agora o bode, eu gostei e compraria só o bode, tá? Peguei esse vestido maravilhoso. Ele é da Collector. Peguei no tamanho P e ele custa R$199,90 no tecido crepe. Ele tem, gente, essa flor aqui na frente. O decote dele, assim, na manga, é super bonita. Valoriza muito o ombro. Ele é um vestido balonê que tá super em alta. Mas confesso, gente, eu não sou muito, assim, das roupas balonê. Mas esse vestido, com certeza, eu compraria. Ele é muito bonito. Vestiu super bem. Eu acho que me valorizou. Gostei, gente, pra um evento, né? Não pra sair no dia a dia. Mas eu compraria essa peça, viu? Lindíssima. Bom, meus amores, nesse último look, eu trouxe esse conjunto da Blue Steel. Esse top, peguei no tamanho M e ele custa R$99,90. Se você tiver minhas medidas, compre o tamanho P, porque ele é grande. E ele tem lastex na parte de trás. Ele é bem comprido. Ele não é um top tão curto, não, tá? Eu não compraria ele, porque eu não gosto desse tipo de blusa sem alça, tá? Mas ele é bem bonito. Agora, pra combinar, que é um conjunto, mas vocês podem comprar as peças separadamente. Eu trouxe a calça também da Blue Steel. Peguei no tamanho P e ela custa R$179,90. Ela é um amarelo bem forte. Não é tão claro. É porque aí a luz tá oscilando e vocês estão vendo mais claro, mais escuro. Mas é por conta da luz, tá? Essa calça, ela tem esse cinto aqui na frente, que dá essa transpassada. Tem esses detalhes aqui, prega. Ela é uma calça bem bonita mesmo. Olha só que linda, gente. Eu compraria só a calça. Mas a blusa eu não curto muito, não. Agora, não sai daí que eu fiz um tour. Na loja, nos calçados, nas bolsas, tem muita novidade. E eu espero que vocês gostem. Agora, já vai comentando aqui, curtindo, falando pra mim qual look você mais gostou. E te aguarda aí no tour. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL